No ano de 2004, a novela Senhora do Destino foi um dos maiores sucessos da Rede Globo. Uma das personagens que teve grande destaque na novela foi Lady Diane, que foi interpretada pela atriz Jessica Sodré. Lady Diane era uma jovem rebelde de 15 anos que engravida precocemente. Esse foi, sem dúvidas, o maior papel de destaque em novelas de Jessica Sodré. Em 2005, foi contratada pela Record, onde atuou na novela Prova de Amor. Hoje, com 37 anos, Jessica segue longe da TV e se dedica à empresa de animação de festas que montou há um ano, aonde fica na administração e que também interpreta o personagem Olaf, aquele boneco de gelo do filme da Frozen. Jessica é casada e, junto com sua esposa, administram uma página no Instagram chamada Lesbile, com conteúdo voltado ao público LGBTQIA+. Em entrevista, disse que voltaria a atuar se recebesse convite e que até hoje é reconhecida nas ruas por causa do personagem em Senhora do Destino. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou? 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 Falou?